Música No Mãos à Obra deste programa vamos ensinar lá em casa como resolver um dos problemas que eu me deparei quando cheguei a este jardim que é exatamente a quantidade de chapas que existiam e que eu não queria que ficasse assim e que é uma situação que eu sei que lá em casa acontece muitas vezes E para isso vamos com o L'Hoy Merlin fazer uma solução e o L'Hoy Merlin tem variadíssimos tipos de cercas que podem ser aplicados e que nos podem fazer desaparecer esta solução muito pouco simpática das chapas por todo lado O que é que vamos fazer? A solução que eu escolhi não é talvez a mais fácil de algum trabalho mas tem um efeito final diferente do habitual Mas como digo existem N situações, N soluções que o L'Hoy Merlin oferece Vamos fazer o que? Vamos, os muros estão pintados de preto e vamos colocar barrotes na vertical com um espaçamento de 2 metros e 20 cerca disso E qual é a particularidade destes barrotes? É porque eles depois de aplicados nós vamos colocar estas regras que temos atrás de nós No fundo elas vão entrar nestes cortes pré-existentes nos barrotes e vão-nos fazer um efeito quase de um biombo Ou seja, isto é aquilo que eu quero fazer Como vamos fazer é a outra parte Agora aí já me toca a mim Exatamente Uma das principais atenções que as pessoas têm que ter é o peso desta estrutura depois de montada E portanto a ancoragem da mesma, a fixação à parede tem que ser perfeita Existem muitas soluções, existem umas patas metálicas para escavar na parede Existem suportes que se aparafusam Mil e uma coisas de acordo com o que as pessoas tiverem em casa Exatamente No nosso caso o que vamos fazer é fixá-las ao muro existente Temos um muro robusto e portanto vamos fixá-lo com parafusos Portanto agora... Agora mãos à obra Vamos lá 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 Vamos lá